Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage Finalmente o V70 vai estar pra venda galera, pois é Porém já tem um tempão que eu não ligo ele E vamos ver o que precisa fazer antes de vender o aparelho totalmente revisado pra galera Poxa, mas o Fagner não gosta mais do V70 Só quis optar mesmo aqui pelo MK2, toca discos, F959 e T99 Galera, já expliquei em outro vídeo, não vou ser repetitivo tá Esse aparelho está muito show de bola Porém, provavelmente ele está com aqueles defeitinhos já Ele já estava um pouquinho ruim pra fazer a leitura do CD E também os decks, não precisa nem falar né galera Correias aí já deve ter ido pro Beleleu Porém, eletronicamente o aparelho está muito lindo E o funcionamento dele né, claro Lindo por fora, por dentro E também ele está com esses acessórios aí Controlinho original Aiva, não é original dele Mas é original Aiva, faz todas as funções E também a anteninha, do jeitinho que vocês estão vendo Porém, vamos pro que interessa Vamos ligar ele e ver como é que ele está Olha aí galera, liguei o aparelho aqui na tomada tá Vamos ver aqui Tem um tempinho já que eu não ligo ele né Ó, a gavetinha já abriu aqui Ele já estava com esse problema tá gente Ó, é uma revisãozinha mesmo Só que vocês podem ver que está girando né Ó, agora está puxando pra dentro Ele abriu sem eu pedir tá galera Ó, agora enroscou lá Ó, agora não vai abrir mais Tão vendo aí Defeitinho mecânico e característico de Aiva né Não sei se ele vai abrir a gaveta novamente sozinho Ó lá Enroscou É, isso é mau contato nas chaves tá gente Ó, agora Agora ficou normal Aí Isso é mau contato nas chaves fim de curso né Mas dá até pra perceber Não coloquei correias aí boas Do Wagner Brito Porém O aparelho está até com um giro rápido no carrossel Quando eu colocar as correias Acredito que vai ficar bem legal ó É, só que é o seguinte Esse aparelho foi revisado em 2020 Quando eu comprei Não está muito bom não ó Ele foi revisado em 2020 Então aqui a gente precisa fazer uma limpeza externa E troca de correias aí E também a revisão na mecânica Principalmente nessa parte aí das chaves fim de curso tá Porém é algo muito comum aí nos Aiva Então vamos ver se tem leitura no CD ó Ele abriu a gaveta de novo Ele dava dessas mesmo né Ele ficou guardado tá galera Dentro do guarda roupa Defeitinho chato que só né Dá pra perceber aí Vamos ver Ó outro defeito clássico aí nos Aivas né Mas isso é correia tá gente No caso aqui é correia Porque a lubrificação dele não está ruim Vocês estão vendo que eu estou falando com vocês Está sendo mó treta pra eu Colocar um CD só pra ver se tem leitura né Porque leitura ele estava tendo Porém ele estava com dificuldade Na hora de reproduzir CDs R tá gente Então Vamos lá Ó tá difícil aqui Com calma a gente chega lá Esse vídeo aqui é de manutenção tá Manutençãozinha básica Creio eu né Espero E já vai ser um vídeo de venda também do aparelho tá gente Para não se estender Ok Então tá aí fazendo a leitura Deixa eu dar stop Ó ele fez a leitura bem rápido Vamos colocar na 1 aqui Pera aí Aqui ele já mexeu na equalização Esse tipo de defeito eu não vou resolver Porque ninguém dá valor a esse tipo de trabalho tá Eu também nem tenho tempo Porque é só trocar as chaves de toque Ó Coloquei na 1 Ó lá Tá tentando ler ó Esse CD ele tá bem riscado tá galera Só que no caso o V70 já tava com esse problema Ó lá Ele acelera o CD Tenta ler Não consegue Então a gente vai ver o que tem que fazer nessa unidade ótica tá Tem que trocar De repente fazer a limpeza Ó Vocês estão vendo aí que Eu acho que eu coloquei as caixas ao contrário tá galera Não reparem aí não Mas tá aí O aparelho tá funcionando aí Precariamente né Mas o resto A outra coisa também Deixa eu dar stop aqui no CD A gente já viu que tá meio ruimzinho Deixa eu ver o som dele Vamos colocar numa rádio aqui Ele tá com aquele clássico problema do FM né Ó Não dá estéreo Não dá estéreo Não dá estéreo Agora deu estéreo Tá bem pra frente esse aqui ó 92.25 Sendo que era pra ser 92.1 Então eu vou pegar e colocar aqui na função de tape A gente vai ver o tape deck Os dois né Como é que estão É Vamos aqui logo na aparência deles Estão até limpos ainda ó Bem conservadinho E a gente vai pegar a fita e ver o que tá acontecendo aí Aliás eu acho que eu não vou nem pegar a fita galera Porque senão a fita vai ficar presa aí Provavelmente ó Ó Aqui já era Nem tocou Deixa eu ver aqui Bom No mínimo Alguma das correias arrebentou Porque se trava em um Trava nos dois Não tem jeito Então é isso pessoal No mais o aparelho tá muito inteiro Muito lindo Com um somzão Show de bola Então bora lá Tirar as caixas do lado aí Depois colocar na posição correta Eu acho que tá invertida Não sei não hein E a gente vai desmontar o aparelho E já começar a manutenção na máquina Controle remoto tá funcionando Fagner Deixa eu me afastar Deixa eu ver aqui Não tá não É O controle remoto não tá funcionando Só que é o seguinte Provavelmente As pilhas já eram Ah Eu só dei uma batidinha aqui Ele ligou até meu MK2 Então tá funcionando sim ó Só um mau contato tá Acho que as pilhas tão ruim Deixa eu me afastar aqui Ó Funcionando aí Tava parado Guardado né galera Mas eu vou tirar esse plástico aqui Ver como é que tá as condições das pilhas tá Tanto que eu não vou nem mandar Pra quem comprar com esse plástico aqui Vou mandar sem Ok Então a gente vai ver aí direitinho Tirar as caixas E começar a manutenção na máquina E é isso aí pessoal Quem acompanha o meu canal Sabe as condições reais Desse V70 tá Ó O aparelho foi Todo limpo em 2020 Ainda continua bem limpo tá Ah mas limpeza qualquer um faz Igual muitos idiotas aí comentam Galera Pra você fazer a limpeza No aparelho desse Você tem que saber Desmontar ele Que qualquer um desmonta E também tem que saber montar Certinho né E muita gente acha que não vale nada O trabalho do cara Pra fazer isso aqui Mas olha essa mecânica Que decente Você vê Coisa de um ano Quase dois anos O aparelho tá inteiro ainda Tá muito bem cuidado Olha as correias Arrebentadas As correias que não prestam né Que a gente já tá careca De saber E as chavinhas de fim de curso Elas ficam aqui ó Deixa eu ver Elas ficam no meio ó Tem uma bem aqui no meio ó Lá no fundinho ali Deixa eu ver aqui Olha lá Deixa eu aproximar pra vocês verem ó Elas costumam dar defeito É que o zoom aqui Não tá colaborando né Olha ela ali No meio da sua tela É uma dessa aí E tem aí Se eu não me engano Acho que tem mais outra no fundo Então quer dizer A mecânica simples aí De três CDs da Ivo Mas só pra mostrar pra vocês Que o aparelho tá interaço A STK original Tá Cadê a STK dele? A STK 4211 Segunda Então tá show de bola Tudo bonitinho Aparelho não é fuçado tá galera Esse aparelho aqui Eu desfiz uma gambiar Que tinha aqui ó Quem acompanhou o vídeo De manutenção viu Que aqui tinha uma gambiar Soldaram tudo aqui Coloquei cabo flat Tá bem legal Não tô fazendo só propaganda Do aparelho não Mas tô mostrando as condições Dele pra vocês ó Todo originalzão Claro que a gente vai fazer Uma revisão nova aí Solda fria Esse tipo de coisa Mas o que tá mais chato aqui É o problema no CD player Que não é só mecânico né Não é só a mecânica ruim É a leitura também né gente Então essa leitura Ela tá sendo feita super rápida Vocês viram aí Só que o que tá acontecendo aqui É algum problema de driver Então você coloca o CD E ele rapidinho ele lê Só que aí na hora de ir pra Um, dois, três, quatro Ele já dá uma embaçada E não consegue Então provavelmente É algum problema no driver né A gente vai fazer aquela limpeza Novamente Com limpa contato Ver o que que resulta É E também a lubrificação né galera Embora tá tudo limpo aqui Cês tão vendo né Então por isso que eu tô falando Vai ser uma coisinha Meia chata Tape deck Eu acredito que não Porque os decks dele Estão muito bons Exceto Correias né Então trocou o correio Eu acho que tá legal Porque ele sempre teve uns decks Com funcionamento muito legal Dos que eu tenho Aqui era o que mais Funcionava bem Vambora lá galera Pra não ficar sendo enrolativo aqui né Se é que essa palavra existe Tirar essa mecânica fora E já Proceder a manutenção Primeiramente Eu acho que eu vou mexer no CD Eu vou ver o que eu faço aqui Ou CD ou deck Bora continuar o vídeo aí Tá aí galera V70 destroçadão Mas pra vocês verem aí Que o aparelho continua muito limpinho né Depois de mais de um ano aí Quase dois anos Então tá aqui A mecânica do CD tá ali Eu preferi mexer primeiro nos decks Como vocês viram aí Tô achando estranho Que são três correias arrebentadas né E eu não achei a quarta Isso que eu tô achando engraçado Eu olhei Não tá dentro do aparelho Só se tá ali na frontal Mas eu já virei a frontal dele aqui ó Eu já virei a frontal dele Não tô vendo as coisas Ó já tem uma poeirinha aí Tá vendo Mas aí é normal Eu vou limpar Mas engraçado Cadê a quarta correia do aparelho né Será que ela foi abduzida Por algum alienígena Porque só três correias aqui Pois é pessoal É então agora eu vou pegar aqui As correias aí Alá Wagner Brito Daqui a pouco a galera Para de assistir meu canal De tanto que eu falo Mas galera É coisa boa tá Você que gosta de fita cassete Preza por isso Se você não liga para isso aqui Então nem compra Mas se você gosta de fita cassete Quer fazer o seu Aiva Voltar a funcionar O deck De uma forma correta E que você não vá pôr a fita E aconteça o que aconteceu no início desse vídeo Na hora que eu fui acionar o deck Ficou lá Tec 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 Compre as correias dele Que são show de bola Muita gente pede o contato do Wagner Para mim tá galera O contato dele Eu vou deixar o link aí Do Facebook dele Vocês entram lá E falam com ele Olha onde foi parar A correia do deck Pois é galera No mínimo foi quando Eu tirei da prateleira Então a gente vira O aparelho Acaba tombando né Tá ali embaixo Ali ó Ah menos mal Então não foi abduzida Por nenhum extraterrestre não E é isso aí gente Como vocês estão vendo aqui Eu já montei o kit de correias Tá Ah mas você não limpou Você não fez nada Gente Essa mecânica Foi feita a manutenção Não tem nenhum Deve ter um ano e pouco né Então perto do que veio Pra mim esse aparelho E tá show de bola Então aqui Não tinha correia derretida Vocês viram que as correias Saíram inteiras né Mas eu acho que Quando eu peguei ele Se eu não me engano Tinha Correia derretida Então tá aí ó A gente vai colocar no aparelho Limpar a frontal É Onde sujou né Embaixo ali dos decks E já colocar a mecânica E testar E com todo respeito Aos técnicos aí Antes que venha Algum técnico de Facebook Falar que eu não faço revisão né Que eu só faço review Ou então que eu não vejo Nada no aparelho No caso a revisão mais básica Que a gente tem que fazer É ver se tem solda fria né galera Então a gente vai dar uma olhada aqui ó Já tem um pouquinho de solda fria Aqui no display Ó Bem aqui Pouquinho tá Ele não tá tendo mal contato No display Porém eu já vou revisar Essa parte aqui antes de montar Então eu tenho que pegar O ferro de solda Esquentar E já sentar o pau Né Mas isso é normal Tá galera Então é Até da idade do aparelho mesmo Ó Tá um pouco aqui de solda fria Então eu vou fazer Essa revisão E a gente Enfim É Testa os decks né Ou então eu vou testar os decks Depois eu Monto aqui É No caso Ressoldo aqui E mostro pra vocês Enquanto eu tô fazendo a manutenção Tô ouvindo aqui Essa fitinha Então eu vou pegar ela mesmo né Só que ela dá direitos autorais É uma fita original É ignorem aí se o som tiver De repente meio ruim Tá Porque eu não Faz tempo que eu não toco fita nele né Então eu não sei como é que tá Tá no FM Eu só liguei as caixas Não liguei o surround Ó Nem tá aceso Nem os leds nem estão acesos Então vamos lá Tape 1 Opa Tá meio acelerado Normal Aqui a gente vai regular a velocidade Tá galera Mas o movimento ficou muito bom Nesse deck Vamos ver esse aqui Acelerado Então A gente tem que ajustar Velocidade Mas deu pra ver aí Que o movimento tá show Deixa eu avançar Voltar Avançar Tá show de bola galera Ó É que as vezes dá um mau contato né Mas tá voltando Avançando Só ajuste a velocidade mesmo E correr pro abraço Aí pros testes Mas Fagner Aonde eu ajusto Essa bendita velocidade Olha aqui gente Aqui temos um trimpote Tá no V70 É aqui ó Então essa chave Eu nem sei se é ideal Tá Deixa eu ver aqui Ó Vocês tem que ir rodando É que eu não posso aumentar muito Senão vai dar direito Se eu aumentar muito Aqui vai dar direito Então tem que ir falando junto Deixa eu ver Essa daqui roda Essa aqui não vai rodar Deixa eu ver Deixa eu ver Não Vou pegar uma outra chave Vou regular aqui Bom Já peguei a chavinha aqui Né gente Ó Tá ruim o som Porque São duas coisas Essa fita aqui Ela tem uma qualidade bem ruim Tá Apesar de ser original Tá gente E Deixa eu ver aqui Essa fita aqui Ela é original Ela tem uma qualidade muito ruim de áudio Não sei o que acontece Ó Fita original gente Ó Da som livre aí Não sei se ela já tá gasta Né Eu comprei no mercado livre Já tem um tempo Apesar de eu gostar das músicas Mas não é aquela fita Que tem uma qualidade muito boa Porém Por que que eu uso ela Pra testar Porque ela tem uma Regulagem de velocidade No caso ela já tem Uma velocidade de gravação padrão Ah Mas usa aquela fita Não sei o que Não sei o que Não gente Eu tenho que ir até onde O meu conhecimento alcance Então eu regulo Me baseando nessa fita aqui Ou em outra fita original Ao qual eu conheço as músicas Tá E geralmente dá certo Ok Então Os decks estão regulados Porém eu não esqueci Das soldas frias E eu vou rever agora Bom gente Tá aí Refiz as soldinhas aqui Do display né Essas de cima aqui Então dá pra ver aí ó Que não estão mais Frias Aí vocês falam Nossa Ficou feio Essa parte Meio amarronzada Sabe o que é isso aqui galera É A espécie de Tipo como se fosse Uma resina né Que é passada na placa Da fábrica né Então conforme você derrete A solda original Fica meio amarronzado Tá Meio amarronzinho Assim Então não fica assim No caso aqui ó Que tá Bem brilhante né Então fica Como se tivesse feito Uma coisa feia Mas não galera É porque derrete a resina Junto com a solda Então fica meio amarronzado Tá bom Por isso que tem muitos aparelhos Que as vezes a pessoa Nem mexe nele Então vamos supor Tem um ponto de solda aqui Esse aqui ó Vamos supor Eu nunca mexi aqui Mas esse ponto Tá aquecendo muito Um resistor Um diodo Ele automaticamente Fica assim Então se você abrir O seu Aiva Principalmente lá O 999 MK2 Vai ter soldas Que vão estar assim E você nem mexeu De repente Ninguém nunca mexeu E ficou assim Por conta de super aquecimento Ou então que aqueceu Em algum momento específico Aqueceu demais Ok Então agora Eu vou colocar aqui A frontal Já dei uma revisada Nessa placa Vou dar uma revisada Naquela ali também E eu vou colocar a frontal Ver se aquela ali Tem solda fria né Vou colocar a frontal A gente já vai Pra parte do CD aí Olha aí galera O que eu acabei De falar pra vocês Tá vendo aqui Eu pelo menos Nunca mexi aqui Pode ser que alguém Já deu uma É Resoldada Aqui nesse conector Não dá pra saber Porque isso aqui Não é uma área Que aquece tanto Tá Mas olhando aqui O V70 Praticamente nem tem Solda fria Tá gente O STK aqui Com a solda original Tá Esse aparelho aqui Eu tô vendendo ele Pelo valor que eu tô vendendo Porque eu sei O que eu tô vendendo Galera O aparelho tá Muito impecável Realmente dá uma dó Do caramba De se fazer dele Mas é que a gente Tem que ter objetivo Na vida né Então o meu objetivo Não é mais ter 4, 5, 6, 7 aparelhos O meu objetivo É ficar apenas Com os 3 que eu já tenho Que todo mundo já sabe Quais são Então observando aqui Claro que eu não é Não é só observar Igual aqui com a câmera Eu vou olhar Bem minuciosamente Mas eu não vejo Solda fria aqui Não tem problema grave Aqui não Soldas frias reparadas Porém esse display Não estava dando falhas E agora vai ficar Um pouquinho mais difícil De dar falhas Né galera Mas já estava lindo Agora tá mais seguro Né Ah mas o Fagner Não mostrou Aquela fita Tava muito ruim A qualidade Não ficou boa Será que ficou boa A velocidade Inestabilidade Reverso Essa fita também É original Mas ó Ela tem uns momentos De instabilidade também Tá Mas aí no caso É a fita Tá gente Essa fita aqui Deve ter uns 20 anos Já tá Era do meu irmão Claro que eu ainda não Limpei os decks Né Opa Reverso Baixar aqui Né Que já tá tarde Né Já é São quase 11 horas Que eu tô gravando Bom galera Tape decks É agora Só limpezinha de cabeçotes Talvez uma regulagem No azimuth Né Porém Vocês já viram Que a velocidade Tá show E lá dentro Já mostrei Né Não custa nada Mostrar novamente Tá bem limpinho Tá só limpezinha básica Algum ajustezinho E já era galera Tá show de bola Agora vamos pro CD Galera Estou eu aqui Com a mecânica do CD Mas eu quero mostrar Algo pra vocês Pra quem não viu A manutenção desse aparelho Vocês tão vendo aqui Que eu falei no início do vídeo Esse flatzinho Com o conector bonitinho Né Tudo certinho Eu vou pedir aí Eu vou pedir aí pro editor Soltar O trecho onde eu mostro Aí Vocês já estão vendo Como que veio Essa mecânica Tá gente Olha o que o cara Fez na gaveta Aí né Ele soldou Quatro fios Eu acredito que por falta Do flat Ele fez essa adaptação Porém Eu desfiz essa gambiarra Tanto que no vídeo De manutenção Eu falei né Que era desfazendo gambiarras Né Na capa do vídeo Então Vocês tão vendo aí Que tá legalzinho Show de bola Porém A gente vai trocar As correias aí Pelas do Wagner E vamos colocar Novamente aqui A mecânica Pra ficar 100% E é isso aí galera Nem sempre trocar As correias Resolve todos os problemas Tá Poxa Mas as correias Do Wagner Não são as tops Sim Porém Nessa mecânica A gente tem vários Problemas aí Por exemplo Que a gente pode ter aqui Lubrificação Motores Com desgaste Também podemos ter Plástico Com desgaste Ah mas isso tem jeito Tem jeito né Porém Não é só trocando Correias tá gente Lubrificação em excesso Também faz ficar ruim Então vamos lá Primeiramente Eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que ficou O CD player tá CDs Que eu tenho Já tem um tempão Só que estão em Boas condições Vocês estão vendo Tem alguns riscos aí Mas não é nada De grave Tá Tem até marca de dedo Que não era pra ter Então tá aí Esse CD que tá aqui Ó CDR né Opa Deixa eu baixar aqui Tá Ó Tá na 1 Então Limpeza nos motores E também É limpeza na unidade Tá gente E ajuste de ganho Tá Aí Ok Maravilha A gente vai mudar Pro CD Tá No 3 A gente vai mudar Pro 2 Por que que eu tô Falando das correias Que nem sempre São correias Vocês vão ver aí Ó Agora ele pegou O CD certinho Mas as vezes Ele não dá Essa voltadinha Ó Vocês já viram Que já começou a ler Ó Bem diferente Do começo do vídeo É que tá baixo aqui Então aqui a gente Joga pra Lá pra 11 Ó 12 Volta pra 1 Então vocês estão vendo Que tá beleza Tá Ó Voltou aí Tudo CDR né gente A gente tá testando Pra ter a maior certeza Aí Ó Então tá aí Carrossel girando Agora parou E a gente vai testar Aqui Eu já refiz A lubrificação Porém as vezes Dá uma enganchada Tá A gaveta tá abrindo E fechando muito bem Ó Quanto a isso Só que é na hora De girar o carrossel E eu joguei bastante Limpa contato Nesse motor Gente O motorzinho Parece que Ele tem um certo Desgaste já Tá Ó lá O que que eu falei Pra vocês Pois é Tem que ir observando Que esse defeito aqui Muitas vezes Essa pessoa pensa Que é só correia Ó Cês tão vendo Só que Muitas das vezes É um motorzinho Tá gente Desgaste nele Ó Mais uma vez Viram aí Que agora foi Ah Fagner Mas isso tem jeito Tem jeito Por quê Eu joguei limpa contato No motor Ele ficou pior Só que aí Conforme vai rodando Ele vai melhorando Igual a gente faz lá No No mecanismo da unidade Ali né No motorzinho Que gira o CD No motorzinho Do driver Então quanto mais Esse carrossel Vai girando Vai ficando melhor Ok Resolve Não é certeza Mas tem grande chance De resolver Então eu tô girando Aqui vocês tão vendo Ó Ó Agora de novo Falhou Ó Aí eu dou um toquezinho Ó Só que isso é o motor Tá galera Ah então V70 não presta Não gente Não é bem assim A gente vai testando E vai vendo O que pode fazer Aí Ok E é isso aí Gente Já que em outro dia No dia seguinte Da gravação É Eu consegui resolver Aquele probleminha Né Que a gaveta No caso o carrossel Girava E ele não dava Aquela clássica Voltadinha Ó Ele para Ele tem que dar Essa voltadinha Tá Então na hora Que eu colocava Aqui Muitos aparelhos Acontecem isso Tá gente Não quer dizer Que é esse o problema Em todos Vocês viram aí Que o CD Foi E ele A gaveta O carrossel Ele faz assim E volta um pouquinho Então ele tem que fazer Esse movimento Ó Colocar no 2 Aqui ó Ó Ele foi Ele vai E volta um pouquinho Então O defeito era aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês A gaveta vai abrir Aqui temos aqui O motorzinho Que faz o carrossel girar Tá Temos aqui A correia nova Aqui do Wagner Brito Só que esse motorzinho Ele tava meio frouxo Aqui Meio bambu Então creio eu Que na hora Que ele ia dar A voltadinha O motor meio que Balançava pro lado Assim Sabe Então no caso A correia dava uma patinada Talvez o motor Não tinha torque Embora esse motor Aqui já não tá tão legal Mas tá funcionando Até bem Ok Então Acontecia isso Então eu vou mostrar Pra vocês aqui Vou colocar o CD2 Que tá Que tá bem aqui na ponta Esse aqui ó Aí vocês vão ver Ele vem O carrossel gira Ele vai um pouquinho Pra frente E volta Bem rapidinho Então ele tem que ter Esse movimento E a leitura Tá primorosa Né Porque a música É baixa Mas vocês tão vendo Que tá tocando Então eu aumentei Bastante Aqui ó Que é baixa Esse início Aí vamos mudar De música Aqui ó Seis Tá indo bem rápido Ó Deu uma puladinha O CD tá Riscado Agora eu vou colocar Cinco aqui Pera aí Cinco tá melhor Antes que dê direito Vamos colocar Outra aqui Nove E é isso A leitura Ficou show de bola Mudar de CD Aqui ó Colocar no um Aqui Senão alguém vai falar É pulou o CD Porque o som tá ruim Não Esse CD aqui Já tem mais de 15 anos Que eu tenho ele Aliás A maioria Ó a cor desse aqui Que ficou muito em carro Tá bem amareladão Esse Sony aqui Mas toca bem até Pena que eu não posso Deixar tocar né Ó Vou colocar aqui Na cinco E musiquinha Show de bola Que eu curti muito hein Porra Pena que eu não posso Deixar tocar Mas é isso aí galera Continua o vídeo aí E é isso aí pessoal Depois de vários testes Aí com o nosso V70 É Eu vou fazer o seguinte Já vou montar ele galera Já testei bastante ele Já tem uns dias Que eu comecei a gravar esse vídeo Então já vou montar ele aqui Já vai entrar na fase de limpeza Juntamente com as caixas E já já A gente vai ver o aparelho 100% fechado E é isso aí galera Está aqui o nosso NSX V70 Mais lindo e top do que nunca Sinceramente galera Dá muita dó de vender esse aparelho Esse aparelho aqui foi um achado E galera Eu vou vender pelo valor Que eu estou pedindo ok Se eu não vender Ele vai ficar comigo Nem que for guardado Porque esse aparelho Pode ter certeza Que vale cada centavo E antes que alguém fale Que eu não mexi no rádio dele E resolveu o problema do estéreo Como vocês estão vendo aí Está dando estéreo Eu acabei esquecendo aí De falar no decorrer do vídeo Mas era só um ajustezinho Na bobina E aquele ajustezinho fino Vocês estão vendo Que está passando um pouco Que ainda fica estéreo Deixou aqui no controle Que as vezes dá confusão Aqui nos botões Se eu voltar também Por um longo espaço Também dá estéreo Isso no caso de uma rádio Que tem uma recepção boa Igual a Play FM Aqui em São Paulo Galera Esse vídeo ficou bem longo O aparelho está com Todas as funções ativas CD player ficou show de bola Duplo deck Tudo com corres do Wagner Brito Display lindo como sempre Caixas de som muito tops E o som Nossa Não precisa nem falar né E é isso aí pessoal Então Eu vou fazer um videozinho De venda desse aparelho Mas quem já estiver interessado Já vai deixando nos comentários Tá bom E é como eu falei pra vocês galera Esse aparelho aqui Não que eu estou abusando Do valor galera O aparelho está 100% funcional Com corres de qualidade Ainda tem a anteninha Tem o controle original Da Aiva Não é controle paralelo Alto falantes Sem boas condições Caixa sem um detalhe Ok E com certeza O aparelho vale o que vale E é isso aí pessoal Encerrando aqui Essa simples manutenção Logo logo Vídeo de venda NSX V70 Corre Porque esse não vai demorar E antes que eu mude de ideia Daqui a pouco Eu não quero mais vender Porque o bicho é lindo demais Valeu galera Deixem o like Se inscrevam Se ainda não são inscritos E até o próximo video Tchau Tchau Obrigado.